Olá, tudo bem? Olha, na aula de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre Neemias, capítulo 2, e o verso de número 5. Mas, antes, eu quero te convidar para você fazer o quê? Para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque aqui toda semana nós temos conteúdo no contexto religioso cristão para você aprender em Libras. Vamos lá? Em Neemias, capítulo 2, verso 5, Neemias, um homem, ele vai em direção ao rei e ele pede, olha, você tem benevolência? O senhor deixa, o senhor me libera para eu ir até a cidade lá de Jerusalém, lá junto também com a cidade de Judá, para eu fazer o quê? Para eu construir os muros novamente. Porque, há muito tempo atrás, Jerusalém foi destruída e os muros caíram. Então, o rei autorizou que Neemias foi para a sua cidade para reconstruir os muros de Jerusalém, que precisava ser reconstruído. Às vezes, em nossa vida, nós temos algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns muros que foram destruídos. Às vezes, nós ficamos inquietos, ficamos emprestecidos, porque o muro ruiu, aquele sonho ruiu, aquele sonho acabou. Mas, agora é o momento de nós copiarmos Neemias e fazer igual aí, de reconstruirmos os muros de Jerusalém. E como a gente faz isso? Primeiro, Neemias orou. Depois, Neemias jejuou. E terceiro, depois, Neemias, ele tomou uma atitude e ele foi reconstruir os muros. Essa reflexão é para nós. Às vezes, o momento pode parecer difícil, mas nós precisamos orar, jejuar e tomar uma atitude e reconstruir os muros. E aí, você gostou? Não esqueça, deixa o seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Deus abençoe e até a próxima.